Eu não abrigo, eu não abrigo, eu não abrigo, eu não abrigo Eu não abrigo, eu não abrigo소 O rúsa... O rúsa do lento... O rúsa do lento... Aleixena, ura! O rúsa do lento... Oh, I am a loving ustante Come with you, come on On your heart, you're amazing Oh, I'm a loving Oh, I'll see the baby's, baby Oh, I'm a loving Oh, I'm a loving Oh, I'm a loving Música Amém. 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 Amém.